Vamos agora falar também sobre saúde. Tem aí agora, devido à repercussão do caso, principalmente do caso do apresentador Faustão, a importância da doação de órgãos da campanha, que tradicionalmente é feita nesse mês de setembro. É a campanha Setembro Verde. Já coloco as imagens na tela, pois, afinal de contas, milhares de vidas são salvas pelo ato da doação de órgãos. A campanha Setembro Verde foi criada em 2014, exatamente com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos. E no dia 27 de setembro tem o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Antes, inclusive, tinha aquele negócio de você colocar na carteira do RG. Hoje não precisa disso. Hoje não precisa mais disso. Basta você conversar com a sua família. Com quem você ama? Claro que ninguém quer que algo aconteça. Mas, se acontecer, os familiares têm que ter essa informação de que você aceita ser um doador de órgãos. Aliás, números divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde apontam um aumento da doação de órgãos em São Paulo. Veja só. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo registrou, por meio da Central de Transplantes, um aumento de mais de 10% no número de doadores de órgão em todo o Estado, no período de janeiro a 30 de agosto, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 696 doadores em comparação com 631 em 2022. Com a constante campanha da área para estimular doações impulsionada por atenção dada a casos de grande repercussão na mídia, houve 28 novos doadores na semana, entre 20 e 26 de agosto, um aumento de 86% em relação aos 15 doadores registrados na mesma semana do ano passado. Estes resultados positivos seguem na mesma tendência de outro setor. O número de transplantes de coração, registrado até julho deste ano, por exemplo, foi maior do que os números no mesmo período de cinco anos anteriores. Em 2018, foram realizados 64 procedimentos. 2019, 74. 2020, 67. 73 em 2021 e 22. E em 2023, foram 75 em sete meses do ano. No todo, foram realizados 5.077 transplantes de coração, fígado, pâncreas, pulmão, rins e córneas no Estado de São Paulo, o que representa um aumento de 10,5% em relação a 2022, quando foram feitos 4.592 procedimentos. A doação de órgãos deve ser consentida e quem quiser ser doador não precisa mais incluir a informação no RG ou CNH. Basta comunicar à família sobre esse desejo. No caso dos falecidos, a autorização para a doação deve ser dada por familiares com até segundo grau de parentesco. A conscientização das pessoas também cresceu no último ano, pois as recusas de autorização da doação por parte das famílias caíram de 41% para 38,6%. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.